É, minha gente, assim está o céu aqui nos altos da Serra de São Francisco, ao meio-dia do dia 7 de setembro de 2020, 198 anos depois do grito de Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga, Laços Fora Soldados, Independência ou Morte. Será que foi assim mesmo? Eu aprendi assim no livro de história. Maravilha! Que Deus abençoe o nosso querido Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, abraços do pastor Adriano e da irmã Adriana. Amém. Amém. Amém.